Começam as aulas do Cisutec em várias cidades do país. Os cursos técnicos são de graça. Em Pernambuco, o presidente Adilma inaugura navio petroleiro e diz que o governo vai apurar acusações feitas contra a Petrobras. Nós, com determinação, estamos aqui nos comprometendo a cada dia que passa, que o que tiver de ser apurado, vai ser apurado com o máximo de rigor. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Peças de reposição de motocicletas vão ter o selo do Inmetro. Pequenos produtores e agricultores familiares já pegaram emprestado mais de 16 bilhões de reais em crédito. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A Receita Federal recebeu até o início da noite desta segunda-feira mais de 9 milhões e 900 mil declarações do Imposto de Renda. A meta da Receita é que sejam enviadas 27 milhões de declarações. Neste ano, os contribuintes que possuem certificação digital podem fazer a declaração pré-preenchida com acesso por meio da página da Receita. A declaração pode ser enviada sem multa até o dia 30 de abril. Hoje, em Ipojuca, Pernambuco, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de viagem inaugural do petroleiro Dragão do Mar da Transpetro. A embarcação é a sétima a entrar em operação pelo programa de modernização e expansão da frota. O Dragão do Mar saiu do estaleiro Atlântico Sul, no complexo de Suape, em Pernambuco, e seguiu para a bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro, onde vai ser carregado com petróleo. Em seguida, o navio segue para o terminal de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, para descarregar o produto. Para a construção do Dragão do Mar, foram usadas mais de 21 mil toneladas de aço na estrutura e mais de 860 toneladas de acessórios para o casco. O Dragão do Mar tem 274 metros de comprimento, 51 metros de altura e 48 de largura e capacidade para transportar um milhão de barris de petróleo, o que equivale a quase metade da produção diária nacional. Durante a cerimônia, também foi feito o batismo do petroleiro Henrique Dias, que entrou na fase final de acabamento. As duas embarcações são para transporte de petróleo bruto, que tem capacidade de operar no canal de Suez, no Egito. Eles fazem parte de uma série de 10 navios desse modelo, encomendados pela Transpetro ao estaleiro Atlântico Sul, no complexo portuário de Suape, no litoral de Pernambuco. A Petrobras é hoje a empresa que mais investe no Brasil. Foram 306 bilhões de dólares de 2003 a 2013, sendo que o ano passado chegou a 48 bilhões de dólares. O navio Dragão do Mar, que entrou em operação hoje, é a sétima embarcação do programa de modernização e expansão da frota, o PROMEF, a entrar em operação. O programa está estimulando a indústria naval brasileira, com investimentos de mais de 11 bilhões de reais em 49 navios e outros equipamentos que têm um conteúdo nacional mínimo de 65% nos componentes. Hoje, por meio do programa, há 12 embarcações em construção e 4 em fase de acabamento. O Brasil atualmente é o quarto país do mundo em encomendas de navios e o terceiro em pedidos para a construção de petroleiros. A indústria naval brasileira emprega hoje quase 80 mil pessoas. A presidenta Dilma Rousseff visitou o Dragão do Mar e conheceu as instalações do navio, cujo nome homenageia Francisco José do Nascimento, herói cearense, na luta contra a escravidão. A presidenta Dilma afirmou que hoje a indústria naval brasileira está reconstruída. Sabemos que o fortalecimento da Petrobras revolucionou a indústria naval brasileira. Nós já dissemos aqui o quanto os empregos aumentaram. A previsão para 2017 é que dos quase 80 mil que gera hoje, nós bateremos 100 mil empregos gerados na indústria de fornecedores. E entre 14 e 15 nós geraremos mais 17 mil empregos. E nós podemos também medir a Petrobras pela sua força, tanto em terra quanto no mar. Nós hoje temos em operação, para vocês terem uma ideia, 133 plataformas, 41 sondas de perfuração e 361 barcos de apoio. Ainda em Pernambuco, a presidenta Dilma Rousseff disse que a Petrobras continua sendo uma empresa forte e que tem grande participação na reestruturação da indústria naval. Não podemos permitir, é bom dizer isso, como brasileiros que amam e defendem esse país, que se utilize ações individuais e pontuais, mesmo que graves, para tentar destruir a imagem de nossa maior empresa. A Petrobras jamais vai se confundir com qualquer mal feito, com corrupção ou qualquer ação indevida de quaisquer pessoas, das mais graduadas às menos graduadas. Nós, com determinação, estamos aqui nos comprometendo a cada dia que passa, que o que tiver de ser apurado, vai ser apurado com o máximo de rigor. E no programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff disse que o governo vai combater a ação de criminosos no programa Minha Casa Minha Vida, que já beneficiou 1 milhão e 600 mil famílias. A casa é das pessoas beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. E é obrigação de toda a sociedade brasileira respeitar esse direito e a propriedade que essas famílias têm sobre sua própria casa. O meu governo vai utilizar de todos os meios legais para impedir que criminosos roubem estes sonhos e essas propriedades. Por meio de parcerias com os estados, como eu disse, nós estamos colocando a Polícia Federal para apoiar as polícias estaduais e, assim, impedir e reprimir esses abusos, crimes e malfeitos. Gostaria de lembrar que todos os que participam do Minha Casa Minha Vida e recebem subsídio do governo federal na aquisição de sua casa própria, não podem vendê-la por 10 anos. Assim, toda compra feita desses proprietários originais, fictícia ou não, é ilegal. E nós, do governo federal, apoiaremos sempre o proprietário original para segurar o seu direito à moradia. E ainda nesta edição do NBR Notícias, você vai conferir a inauguração da primeira etapa do sistema adutor PAGEU, que vai ajudar a combater a seca no agréstio do país. Quando concluído, todo o sistema, que tem 598 quilômetros, vai atender cerca de 400 mil pessoas em 21 cidades de Pernambuco e 8 da Paraíba. As aulas do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, começaram hoje em algumas instituições do país. Até o dia 12 de maio, outras instituições vão dar início aos cursos que são de graça. Este ano, o SISUTEC teve mais de 1 milhão de inscrições, uma participação 40% maior que no ano passado. Foram oferecidas 291 mil vagas em mais de 900 instituições de ensino públicas e privadas, além das escolas do SENAI e do SENAC. Os cursos do SISUTEC são para estudantes que concluíram o ensino médio e fizeram o Enem em 2013. As vagas remanescentes são preenchidas por quem terminou o ensino médio a qualquer época. Peças de reposição de motocicletas vão ter agora o selo do Inmetro. A regulamentação busca a qualidade do produto e a segurança do usuário. A certificação do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, será obrigatória para quatro peças de motocicletas. O escapamento, responsável por abafar os ruídos do motor e evitar a emissão direta de gases, e o kit formado pela coroa, a corrente e o pinhão, que é responsável pela ligação entre a caixa de câmbio e a parte traseira. As peças são justamente os itens que mais precisam de manutenção nas oficinas. A ideia é proteger o consumidor de peças de má qualidade, que podem provocar desde pequenos prejuízos econômicos até graves acidentes. Quem não cumprir a legislação está sujeito a penalidades como advertência, interdição e apreensão de mercadorias e multas, que variam de 100 a 1 milhão e meio de reais. Para os fornecedores e importadores, o prazo de adequação vai até setembro de 2015. Para o comércio, o prazo vai até março de 2017. A certificação é exatamente você garantir a qualidade daquilo que você está montando. Pouco importa qual é a peça, no intuito de manter o funcionamento devido da tua máquina. Divulgar a diversidade e a riqueza do patrimônio cultural brasileiro. Esse é o objetivo do prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que tem as informações sobre esse prêmio. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Essa vai ser a 27ª edição do prêmio e serão selecionados seis projetos. As inscrições vão até o próximo dia 30. Quem vai nos explicar mais sobre esse prêmio é Luiz Felipe Torelli, do IFAM. Boa noite, diretor. Esse ano o prêmio vai ser dividido em duas categorias. Que tipo de projetos podem ser inscritos em cada uma e como fazer a inscrição? Bom, as inscrições podem ser feitas através do site do IFAM ou através das superintendências que o IFAM mantém em todos os estados do Brasil. Nós vamos premiar seis projetos, três em cada categoria. A primeira categoria, ela contempla os projetos de preservação e salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro. E a segunda categoria contempla os projetos de gestão e difusão do patrimônio cultural. Qual que vai ser o prêmio para esses selecionados? Bom, cada projeto selecionado, além de receber um prêmio em dinheiro de 25 mil reais, o IFAM irá produzir um vídeo promocional para exibir o projeto no YouTube, nas TVs públicas. Em suma, procurar dar a mais ampla difusão possível a essas boas práticas que há muito tempo colaboram decisivamente para a preservação do patrimônio cultural no Brasil. O senhor pode nos dar exemplos de projetos contemplados nas edições passadas? Como esses recursos foram aplicados? Bom, a gente pode dar exemplo para a Igreja Matriz de Pirinópolis, que foi um dos projetos premiados, exatamente o projeto da restauração, depois que ela pegou fogo, infelizmente, em 2002. Da mesma maneira, uma série de outros projetos por todo o Brasil, desde projetos de educação, projetos de reconstrução de bens tombados, de recuperação de afrescos, de preservação das nossas melhores tradições musicais, na dança também, na culinária, tem sido contemplado no esforço de manter a nossa cultura viva e sempre presente. O povo que não tem cultura é um povo, infelizmente, que não produz conhecimento. Quais são os maiores desafios na área da preservação do patrimônio e quais são as principais ações do governo nesse sentido? Bom, o maior desafio é o desafio educacional, é levar a preservação do patrimônio cultural para o dia a dia das pessoas, para que elas reconheçam as suas referências culturais. Dessa maneira, o IFAM e o Ministério da Cultura, junto com o Ministério da Educação, têm promovido uma série de ações nas escolas públicas brasileiras, especialmente no ensino fundamental, e também através do programa Proeste, que é um programa de extensão universitária que leva a pesquisa para vários lugares do país, através das nossas mais diversas universidades. Obrigada, diretor, pela entrevista. Mais informações no site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. E agora vamos falar de Copa do Mundo. Os participantes do programa Brasil Voluntário têm até a próxima sexta-feira para concluir todos os módulos da capacitação à distância. Para iniciar o treinamento virtual, é necessário ter recebido no e-mail cadastrado uma senha de acesso. Ao entrar no portal do Brasil Voluntário, basta clicar no campo Capacitação Virtual e informar o número do CPF indicado no cadastro e a senha enviada por e-mail. Termina na próxima quinta-feira, dia 17, as inscrições para participar do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. O PIBI, que é um programa destinado a estudantes de cursos de graduação de instituições de ensino superior públicas e privadas conveniadas com o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Entre as áreas de estudos para os projetos estão ciências exatas, terra e engenharias, ciências agrárias, ciências humanas e sociais aplicadas. Para mais informações, basta enviar um e-mail para o INPA. Mais de 3.500 profissionais do Programa Mais Médicos estão chegando em vários estados do Brasil para ampliar o atendimento em atenção básica da população. Desse total, 1.919 médicos estão na região sudeste, 833 na região sul, 279 médicos na região centro-oeste, 268 na região nordeste e 245 médicos estão na região norte. O reforço deste grupo garante o cumprimento da meta estabelecida pelo governo federal de enviar 13.235 médicos aos municípios, especialmente aqueles localizados em regiões mais vulneráveis. A atuação desses profissionais garante assistência a quase 46 milhões de pessoas. E por falar em saúde, quase 50 milhões de reais foram liberados para a reforma e modernização de unidades de pronto atendimento. O dinheiro vai ajudar na manutenção de UPAs de 23 cidades. Com o repasse, vão ser beneficiadas UPAs do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pará. Os recursos variam de acordo com o porte e a capacidade de atendimento da UPA. Já são mais de 200 UPAs em todo o Brasil e a meta do governo é investir 2 bilhões e 700 milhões de reais para a construção de 900 novas UPAs 24 horas até o final deste ano. As UPAs fazem parte da Política Nacional de Urgência e Emergência lançada em 2003 para desafogar o fluxo nos hospitais públicos. As UPAs funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana e podem resolver 80% dos problemas de saúde das pessoas. Uma máquina nova, dinheiro para comprar produtos rurais e equipamentos modernos. Para ter acesso a isso, pequenos produtores já pegaram emprestado mais de 16 bilhões de reais em crédito pelo PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Uma ajuda a mais para quem tira da terra o apoio para a família. O trator trabalhando é motivo de satisfação para seu João. Toda vez que ele tira a máquina da garagem, significa que a terra vai ser preparada para o plantio. E dessa maneira, ele garante o sustento da família. Foi assim que ele pagou a faculdade dos dois filhos e ainda emprega duas pessoas com carteira assinada. O trator dele foi comprado com a ajuda do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Para ele, o trabalho agora ficou mais fácil e rentável. Aqui é 100% do serviço mecanizado que na Chaca é tudo feito por ele, né? Para você ver, quando a gente quer fazer um plantio, a gente começa cedo, a tarde a terra já está pronta. Você faz o plantio no dia que quer, porque você não depende de máquina de terceiros. O PRONAF financia projetos de agricultores familiares e assentados da reforma agrária. Dentro do programa, existem vários tipos de linhas de crédito, todas elas com baixas taxas de juros. São 10 tipos de linhas de crédito que atendem todo tipo de público da pequena agricultura, como os voltados para as mulheres, jovens e também para agricultores do semiárido. Nós já atingimos 16,7 bilhões de reais, mais de um milhão e meio de contratos, não só ao agricultor familiar em si, mas à PRONAF voltado à mulher agricultora, à PRONAF voltado ao jovem agricultor, à PRONAF para produção orgânica, para cooperativas, para agroindústria. Agora, nesses nove meses, já 16,7, mas quando completar junho, a ideia é que a gente chegue muito próximo, ultrapasse os 21 bilhões de reais disponibilizados. Para ter acesso ao PRONAF, é necessário apresentar a declaração de aptidão ao programa. Ela é fornecida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais ou pela Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural, a EMATER. Quase 47 mil famílias de agricultores que moram no estado do Mato Grosso vão ser beneficiadas com a entrega de 63 caminhões caçamba para municípios do estado. O maquinário é destinado à reestruturação e manutenção das estradas vicinais que ligam o campo à cidade. Foi inaugurada hoje a primeira etapa do sistema Adutor Pajeú para combater a seca em cidades de Pernambuco e da Paraíba. Quando concluído, o sistema terá quase 600 quilômetros de extensão e vai atender cerca de 400 mil pessoas. Com seus mais de 250 anos, o município de Serra Talhada, no sertão pernambucano, sempre dependeu do rio Pajeú para garantir a água à sua população. O que eu quero dizer sobre a adutora é que ela chegou num momento crítico. Então, em dezembro, nós não tínhamos mais água. O habitante, o cidadão de Serra Talhada, ele só tem a agradecer essa salvação da pátria. Esse é o reservatório da Cachoeira, que durante 50 anos foi a única fonte de água de Serra Talhada. Enquanto a população crescia, o nível do açude diminuía. Em 2012, a situação ficou tão crítica que cada bairro da cidade só tinha água por três dias na semana. Esse cenário mudou quando a adutora do Pajeú começou a funcionar no final do ano passado. Dona Francisca é hoje moradora de Vila Bela, condomínio do Minha Casa Minha Vida, em Serra Talhada. E não precisa mais se preocupar com o racionamento de água. Com a chegada do velho Chico, né, que veio para a Cachoeira, fazer um chiquinho que a gente diz aqui, juntar um com o outro, só veio favorecer a população de Serra Talhada. Porque hoje a gente não compra água. Hoje a gente bebe água do velho Chico e está à torneira. Assim como Dona Chica, mais de 177 mil pessoas foram beneficiadas com a primeira etapa da adutora do Pajeú. Agora é a vez da segunda etapa, que vai levar água tratada para mais 16 localidades de Pernambuco e 8 da Paraíba, totalizando 229 mil pessoas. Enquanto a primeira etapa da adutora do Pajeú possui um eixo único de captação, que vai do município de Floresta até Afogados de Engazeira, a segunda parte conta com o prolongamento desse eixo, até o estado da Paraíba, além de ramificações pelo interior pernambucano, captando água, inclusive do canal Projeto de Integração do Rio São Francisco. O projeto em si, ele foi concebido para que as adutoras chegassem nas estações de tratamento de cada cidade. Mas o governo federal também já está assegurando recursos para a gente construir uma grande estação de tratamento de água na captação da adutora do Pajeú, lá em Floresta, onde também deverão ser beneficiados as comunidades ribeirinhas da adutora. A presidenta Dilma Rousseff esteve em Serra Talhada, nesta segunda-feira, para inaugurar a primeira etapa da adutora do Pajeú e assinar a ordem de serviço do início das obras da segunda etapa. Nesses dois trechos, no trecho 1, que eu já inauguramos hoje, no trecho 2, que assinamos hoje em a ordem do serviço, nós investimos 362 milhões de reais. Cada centavo desses 362 milhões são muito bem investidos, porque visam a garantir para o nosso povo, para a população aqui dessa região, água para o seu próprio abastecimento, para os animais e para todas as atividades humanas que requerem água. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E continue com a gente aqui na NBR.